Olá pessoal do YouTube, tudo bom com vocês? Mais uma vez aí, Jack dos Santos é com o canal Aprendi de Mestre. Pessoal, desde já agradeço pela sua visita, beleza, ao nosso canal. Se você vem de casa aqui, eu vou colocar um outro vídeo aí, fique à vontade para se inscrever no canal, dá aquele joinha nos vídeos, tranquilo, e aqui a gente está sempre passando conhecimentozinho também para a galera aí, tranquilo? Para quem tem conhecimento em alma e para quem não tem também, a gente aprende um com o outro aí, beleza? O vídeo pessoal que eu vou estar abordando hoje com vocês é sobre a continuação, certo? De uma obra que eu estava falando para vocês que ia ter, certo? O último vídeo, que é nessa escada aqui, ó. E eu parei nessa escada aqui, certo? Passando tempinhos, para não só ter vídeo para vocês, concluir. E aqui, eu não sei se vocês se lembrem, nos vídeos aí vai ter aí, certo? Que aqui era uma coberta, certo? Baixa. Aqui a gente está em cima de uma laje, certo? E aqui tem uma coberta. Aí no vídeo aqui eu falei que ia ter outros vídeos aí, certo? Dessa obra, dessa laje para cima aqui, ia estar dando sempre dica a vocês, tranquilo? Então, vamos de volta aí e vamos já mostrar a vocês aqui, certo? Um pouquinho do andamento da obra. Eu não filmei porque estava um pouco corrido, beleza? Porque eu estava querendo levantar logo a alvenaria, certo? Para até ficar melhor fazer vídeo para vocês aí, até por conta do sol, tranquilo? Eu já quero já mostrar para vocês o que eu fiz aqui e indico também vocês fazerem, né? Para qualquer bota que ele ia... E roga. O que é o tamanho de roga? Isso aqui é um andame que eu aprendi também no YouTube e eu tive que confeccionar e pausar também. E para eu falar para vocês também o que é bom, certo? Aqui, está aqui. Esse se chama um andame suspenso, certo? Que eu confeccionei aí para conhecer também com a dona francesa. Aqui ele tem um metro, certo? Assim e um metro assim, para baixo. Aí sendo que aqui a gente faz um furinho, certo? Na alvenaria. E do outro lado a gente coloca esse ferro aqui, ó. Vou mostrar aqui também para vocês. Bota esse ferrinho aqui. Sobe mais. Bota esse ferrinho aqui, fura, certo? Ó, fura. Ele aí, que dê para botar um ferrinho para trás lá. E essa madeirinha aqui também. Fica bem bonita. Pronto, está aí. Eu confeccionei seis peças dessas. Três pecinhas dessa aqui, ó. E aí para ficar bom, ó. Seis pecinhas dessa aqui. Eu fiz toda a linha dessa obra aqui, ó. Certo? Como vocês estão vendo. Ó. Aqui, ó. Ela fica bem segura. Confeccionando aqui, certo? Acho que eu vou mostrar a vocês também. Um pouquinho sobre as ferrajes aqui também. As ferrajezinhas também dessa obra aqui. Dessa obra aqui. Essa pequena obra aqui. Que eu vou... Nove colunas, certo? Nove pilares. Como vocês estão vendo aqui. Nove pilares. Três na frente. Três no meio, certo? Três lá. E o final da casa também. Beleza? Olha aqui. As ferrajes são tudo assim, pessoal. Deixa eu ver se vai ficar bom na filmagem aí. Ó. As ferrajes aqui. A gente enverga todinha as pontas, certo? Do final das vigas. Tem pessoal que logo serra, corta. Eu não aconselho. Aconselho em virar o ferro. Ou por cima ou por baixo. Certo? Aí ele é. Porque tem aqui dentro do concreto. Envergado. Beleza? O outro pessoal pergunta aqui nos comentários também. Qual foi o ferro já que tu usou pra essa construção aqui. Os ferro aqui foram usados. Ferro de oito milímetros, certo? E de seis milímetros. Os de oito milímetros aqui. Fãos usados no fundo, certo? Da vigia. Que é chamado sobre... Esferro positivo. E negativo lá em cima. Negativo eu coloquei de seis milímetros. Que é só porta estribu, beleza? O que vai trabalhar mesmo na estrutura é esse de baixo aqui, certo? Aqui, aqui nessa via aqui, onde não tem parede, certo? Onde é o vão livre. Eu usei três ferros de oito milímetros aqui. Esse vão aqui tem três metros, beleza? Vocês estão vendo. Esse vão aqui tem três metros e eu deixei da contra flecha aqui, certo? Que é quando a gente suspende o fundo da viga aqui. Suspende de um centímetro e meio. Está de bom tamanho. Se você tiver os coramentos, coloca a laje, ela cede. Ela dá uma selada, como o pessoal gostou mais falar. Ela cede mais ou menos um centímetro e fica bacana também, certo? Vou falar um pouco daqui também. Isso aqui é o mais conhecido como eletroduto ou canuito também. Eu, antes de colocar as tábuas, certo? Eu coloco já uns pedacinhos nesse eletroduto aí para não precisar cortar a estrutura nem batendo. Isso aí também abalha a estrutura. Eu já coloco esses pedacinhos aqui, ó. Então vocês estão vendo onde vai ficar. Certo? Depois eu compro só as luvas. E já passo o completo. Beleza? E, pessoal, não se esquece de se inscrever no canal aí e dar aquele joinha. Beleza? Vai vir mais os vídeos aí também que eu vou estar mostrando para vocês. Eu estou encerrando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Quem gostou, certo? Dá aquele joinha aí, pode comentar também. É nóis todo mundo e até o próximo vídeo. Eu espero que você é bom e que você compartilha. Valeu, pessoal!